Oi galerinha, estou aqui com mais um vídeo agora de abordar E hoje eu vou cantar uma música pra vocês Eu aprendi lá na minha escola Vamos começar? Vamos! É mais simples Eu vou fazer uma demonstração pra vocês Primeiro vai ser normal Depois vai ser mais Cabeça o genifé, genifé Olho, sorrido, boca e nariz Cabeça o genifé, genifé Agora não pode falar cabeça Vai! Cabeça o genifé, genifé O genifé, genifé Olho, sorrido, boca e nariz Olho, olho, genifé, genifé Agora não pode falar o genifé Isso tá ficando muito difícil Então pera aí, eu vou fazer mais difícil agora E eu vou falar e você vai E você vai colocar Então vai Cabeça, ombro, joelho e pé Não, eu que falo Eu falo e você faz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos falar vivo ou morto agora Vivo? Morto? Vivo? Morto? Vivo? Cabeça, ombro, não se inscreve no canal Dá muito like também, joelho Tchau Tchau, ombro, não se inscreve no canal